E aí Ai que lindo, vai dar uma filmagem de filhão linda Tchau Nossa que descurpa Que lindo pô Ué, tem cheia à noite Aqui? A pista é eliminada Não aguardo que acabou a temporada de estirar Olha aí o hotel Ali é o hotel Entra aqui? Pizzeria, bar Mas a pista é onde? A pista é ali Então a gente vai fazer o que pra cá? Ué André Lembra que nós estamos vindo Vamos assim, vai tá Olha lá, uma pistazinha ali Leandro, tá em pista Aqui é a pista de iniciantes Tá vendo André? Tá vendo o hotelzinho? Você desce aqui ó Aqui essa barracinha aqui você paga Você tem o barracinho É aqui no filho que a gente para Tá vendo esse restaurante? É aqui ó É aí E ventaço pra você ir Tá vendo? Você tem que subir a pé Ó, tá vendo? Pro lado Eu não vou subir porque é parecido Tá vendo? É para onde? Ah não, tipo amor de Deus A gente vinha aqui pra não subir Para aqui, aqui ó Para aqui ó